Querido, percebemos que pode ser bastante desafiador separar-se dos entes queridos. O que queremos que você entenda é que você está sempre, sempre conectado àqueles que ama. Se você não consegue ver alguém fisicamente, pode certamente visitá-lo através da meditação. Simplesmente sente-se, acalme-se e imagine uma sala de estar que você pode usar para visitas energéticas. Com a sua voz interior, chame a pessoa para se juntar a você. Sinta-se à vontade para dar-lhe um grande abraço e aproveitar a presença dela quando usar esse espaço para conectar de alma para alma. Diga a ela o quanto você ama e qualquer outra coisa que gostaria de compartilhar. Suas almas sempre sabem exatamente como se encontrar. Esta é uma maneira maravilhosa de honrar e desfrutar aqueles que você ama e apoiar a constância em seus relacionamentos, até que chegue o momento em que vocês possam ficar juntos novamente. Também é uma bela oportunidade de ver, por si mesmo, como o amor e a conexão são multidimensionais e existem muito além do físico. Arcanjo Gabriel 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 Arcanjo Gabriel